Hoje eu tô aqui na Tramontina Tech, uma das 10 fábricas da Tramontina. E eu quero te falar um pouquinho dos números da Tramontina pra você ter uma ideia de tamanho da marca. Hoje a Tramontina trabalha com mais de 18 mil produtos. E além de atuar em todo o território nacional, a Tramontina exporta pra 120 países. Então olha que legal a gente ter uma marca brasileira presente em 120 países. Agora, além desse tamanho todo, a Tramontina tem uma história que é uma história muito ligada ao Brasil. É uma marca que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e ela tem 107 anos. É uma história, enfim, muito bacana. Eu tô muito feliz por ter conseguido vir aqui fazer essa visita a uma das fábricas da Tramontina. Porque eu sou consumidora da Tramontina e eu tenho certeza que você já teve ou tem algum produto Tramontina aí na sua casa. Porque é uma marca muito emblemática do brasileiro. Então vamos lá que eu tô curiosa pra fazer isso tudo. Eu já visitei várias fábricas, mas aqui na fábrica da Tramontina Tech, uma coisa que me impressionou demais foi o empenho e a dedicação da marca em pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então eu fiquei assim, realmente encantada com o laboratório. Eu vou te dar um exemplo prático de alguns exercícios que eles fazem com as coifas. O primeiro é uma sala que tem um equipamento que ele testa a vazão das coifas. É um equipamento que, enfim, eles trouxeram essa tecnologia da Itália. É muito, muito impressionante. E uma outra sala que eu fiquei realmente encantada foi a sala que eles garantem a eficiência dos filtros. Então quando a gente compra uma coifa da Tramontina, a gente tem certeza que a gente tá trabalhando com um produto que ele efetivamente elimina os odores. Então isso eu achei espetacular, porque não é um processo obrigatório, é uma opção da marca pra garantir a qualidade do produto que tá lá na loja. Eu tô no meio do tour pela fábrica da Tramontina Tech e eu tô realmente impressionada com algumas coisas. A robotização da fábrica, a limpeza, a beleza da fábrica. É uma fábrica praticamente sem ruídos. Então eu acho que assim, quando a gente consome um produto da Tramontina, o que que tá por trás, né? Qual a preocupação da marca com qualidade, acabamento, os materiais. Então esse tour tá sendo surpreendente pra mim, porque eu tô conhecendo um universo bem interessante. Eu acho a linha Quadrum da Tramontina simplesmente maravilhosa. E ela tem algumas características que eu vou te mostrar agora. É o seguinte, a primeira delas, por que que ela é uma linha tão bacana? Porque ela tem um milímetro de aço inox, é uma chapa de um milímetro, que é considerada uma chapa grossa. E daí qual que é a característica? Como é que a gente consegue chegar nessa cuba? Você tá vendo que aqui ela é uma placa única e tem esse corte a laser? Em cima desse corte eu vou fazendo todas as dobras. Você tá vendo? Aqui ó, ela vai dobrando. E isso tudo são processos feitos por robôs. Então é uma arte, na verdade. É quase um processo artesanal, só que feito por robôs. E daí, ó, tá vendo? Ele vai fazendo as dobras e ele chega aqui. Essa daqui é a cuba inteira dobrada, mas ainda sem estar terminada, tá? Então você percebe aqui todos os recortes dela. Aqui a gente já começa a ver essa cuba soldada. Então você vê que aqui ela tá fechada. Aqui ó, dos quatro lados ela tá fechada. Depois eles colocam esse inserto pra finalizar o formato da cuba. Eles entram fazendo polimento da parte interna, então a gente não percebe absolutamente nenhuma solda. Eu vou te mostrar a miniatura da cuba, né, finalizada. Olha só. Aqui ó, ela já tá perfeita. A gente não percebe os insertos e a gente não consegue enxergar nenhuma solda. Então a poesia da Quadron é exatamente essa. A gente tem um produto de altíssima qualidade, feito a partir de técnicas artesanais, só que num processo totalmente automatizado. Eu fiquei realmente impressionada com o resultado dessa cuba e eu vou te mostrar ela aplicada pra você ver como é que ela fica. Bom, logo quando eu cheguei aqui na fábrica, eu fiquei uma hora conversando com a equipe e duas coisas eu acho que são legais eu te contar. A primeira é a preocupação da fábrica com a questão socioambiental, que eu reparo que tem muitas empresas que se apoderam desse discurso, mas que não tem isso como DNA mesmo da marca. E aqui eu senti que isso é uma verdade dentro da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje 100% da água que é utilizada no processo industrial é proveniente das chuvas. Então são pouquíssimas fábricas que podem falar isso aqui no país. E uma outra é a relação da Tramontina com a equipe, com os funcionários. Hoje são mais de 8 mil funcionários que trabalham em todas as fábricas. E eu vou te dar um exemplo da preocupação da Tramontina com essa equipe. Ali atrás é um clube que a Tramontina fez para os funcionários. É um clube super bonito no espaço, enfim, cercado pelo verde. Então eu acho que isso traduz um pouquinho do espírito e da alma da Tramontina. Quero terminar esse tour aqui pela Tramontina Tec te mostrando alguns produtos que estão no showroom e que são os meus prediletes. O primeiro é esse cooktop de aço inox. Ele recebeu dois prêmios muito importantes. O Yves Design Award em 2017 e o Red Dot em 2018. São dois prêmios alemães super importantes no mercado. Um outro produto que eu acho muito bacana aqui é esse cooktop. Ele recebeu também os dois prêmios super importantes, o Yves Design Award e o Red Dot, os dois em 2018. E qual que eu acho que é a grande sacada desse produto? O formato. Então você repara que ele é mais estreito. Todas as bocas, elas estão na mesma linha. Então eu acho que isso facilita muito o manuseio, além de ser um produto muito bonito. Tem um outro produto que eu gosto bastante, que é a Cuba Quadro. Lembra que lá na fábrica eu te mostrei como que ela é feita? Aqui ela já está aplicada com um sistema de instalação que chama Flush. Então ele fica aqui, ó, nivelado à bancada. Eu acho que além da questão estética, tem uma questão de higiene super importante, porque é muito fácil de limpar. E tem um outro diferencial nessa Cuba que a gente está vendo aqui, que ela já tem um espaço reservado para o misturador e para o recipiente do detergente. Então, enfim, eu acho que todas essas preocupações tornam essa Cuba aqui muito especial. Vou te falar agora de duas coifas que eu gosto muito. A primeira é essa daqui, a New Drita Isla, que ela tem algumas características. A primeira, ela vem com quatro possibilidades de velocidade. Ela também vem com esse filtro aqui de carvão ativado, que é o Ambi Fresh, acho que é um lançamento da Tramontina para o ano que vem. Ela vem com quatro possibilidades de filtros, né? Então a gente já recebe a coifa com a primeira delas e o consumidor pode escolher entre quatro alternativas de acordo com o uso que ele tem em casa. Agora tem uma outra característica, essa coifa. Ela funciona muito bem também para ambientes com pé direito alto. Então ela chega, quando você compra o extensor dessa coifa, ela chega até 3,25 metros e a Tramontina tem a intenção de fazer até para pé de deitos maiores. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. A outra coifa que eu quero te mostrar é essa daqui, a Encaço 75. Por que ela é muito diferente? Porque ela fica totalmente camuflada na cozinha. Aqui a gente consegue vê-la bem porque tem esse visor de vidro, mas a ideia é que ela fique totalmente escondida dentro de um armário. E além de ser muito discreta, eu consigo aproveitar melhor o espaço, porque eu consigo colocar mantimentos, enfim, do lado. E se eu tiver uma prateleira em cima, consigo aproveitar esse espaço também. E por último, um lançamento da Tramontina, que é o tanque Jumbo. Ele tem a opção de 106 litros, ele é enorme, e é a opção dos 90 litros. É um tanque que ele já vem com essa tábua para esfregar a roupa e também com essa cestinha. É um produto muito legal, inclusive para quem tem pet em casa, para dar banho no cachorro ou no gato. Enfim, gostei bastante desse lançamento. Bom, eu vou encerrar o meu tour aqui pela fábrica da Tramontina Tech. E eu achei muito legal te mostrar um pouquinho desse backstage, porque eu acho que a Tramontina é uma marca que está no imaginário de todo brasileiro, né? Então é legal a gente saber como que os produtos são produzidos e o que está por trás de toda a história. E eu vou terminar essa minha imersão na Tramontina, na Tea Factory Store, que é uma loja realmente impressionante. Aqui sim eu consegui ter noção da magnitude que é trabalhar com 18 mil produtos, porque são muitos segmentos, enfim, tem produtos para absolutamente todos os ambientes da casa e para outras situações também. Eu vou continuar aqui a minha peregrinação, mas eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei fazer esse programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho